De longe eu te avistei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te agarrar, vou te levar pro planeta Simbora, vai! Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai 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 É no baile de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca, dona assanhada, assanhada, vai É no baile de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca, dona assanhada, assanhada Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidade De longe eu te avistei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, batei uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Eu te buscar, vou te agarrar, vou te levar pro planeta Simbora, vai! Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É no baile de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca, dona assanhada, assanhada É no baile de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca, dona assanhada, assanhada Simbora, garuaru, vamos no primeiro bichão Vamos embora, simbora Vamos, enrola o dia, enrola, simbora Passei na nave, ela me viu Na rua da água, apontando o zinho Vim amar no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô com o olho no lance Passei na nave, ela me viu Na rua da água, apontando o zinho Vim amar no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô com o olho Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Vem assim comigo Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Vem comigo, vem e toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem por cima Vem, toma Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Comigo Passei na nave, ela me viu Na rua da água, apontando o zinho Vim amar no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô com o olho no lance Passei na nave, ela me viu Na rua da água, apontando o zinho Vim amar no beco, um pouco distante Me satisfaz que eu tô com o olho Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Vem comigo, vem e toma, e toma, e toma Vai, vai Se controla a vida, vem por cima Vem com o jeito de me chamar E toma, toma, e toma, e toma E se controla a vida, vem comigo assim Vai, vai, vai Toma, 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 toma Vai, vai Toma o menino na tagada do destino mato Oi Vem dançar com o jovem bichão, vamos pra Hollywood Vamos sim, ora Vamo Vamo se mora, bicho no mato Vai, bichão Vamo novinha Toma minha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou vinho e não dispenso, não Pode me ser roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar e te mandar Vai Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar Vamo sim, ora Vai E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho Vem, vem E vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar Vai jogar com o bicho no mato Tempinho Gravações Tempinho Gravações Empurrando qualidade Vem lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou vinho e não dispenso, não Pode me ser roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima Vai Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa malvada se apaixona É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba É, é, é Vem, vem E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho Vem, vem Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar Vamos jogar com o bichão Vai bichão Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela virou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 olha, olha o potoque, vai Olha potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão vai sair no galope Potoque, 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 potoque Bicho do mato Tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver E vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha Quem dá palmada sou eu na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho, vai, vai, vai Olha o potoque, vai! Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha, senão vai sair no galope Potoque, 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 potoque Bicho no mato! Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidade Vai, vai, vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho Vai cavala, 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 cavala Vai cavala! Vai, vai! Vamos embora! Vai! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Pucetando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, eu tenho o mesmo DVD Então vem pra canal minha que naturalmente vai a Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, toma! Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, toma! Toma, toma! Toma! Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidade Vai, vai! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Pucetando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, eu tenho o mesmo DVD Então vem pra canal minha que naturalmente vai a Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, toma! Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma, toma! Bota a mãozinha na parede 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 E o bichão assim vem, olha o fogaréu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê Zezéu? Tá de capim na boca, cismado olhando o céu E de mansinho uma sanfona ele pegou cantando Menino, e de mansinho uma sanfona ele pegou cantando Menino, no São João do Carneirinho, meu amor Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê Zezéu? Tá de capim na boca, cismado olhando o céu E de mansinho uma sanfona ele pegou cantando Menino, e de mansinho uma sanfona ele pegou cantando Menino, no São João do Carneirinho, meu amor Cadê Ritinha que não vê Zezéu? Tá de capim na boca, cismado olhando o céu Menino, e de mansinho uma sanfona ele pegou cantando Menino, e de mansinho uma sanfona ele pegou cantando Menino, no São João do Carneirinho, meu amor Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Menina, menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu É a brilha do bicho no mato Vamos embora, quebra tudo Felipe Júnior Eita, a guitarra é todo, meu velho Vai, vai Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é pó, a noite inteira é noite de sanguão Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda, pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda, pra ver onde é que anda o amor dessa mulher Que é de povo, bate e dói no coração, sobe que nem um balão, faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João, peito chama de fogueira, eu fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega, no salão é pó, a noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda, pra ver como é que anda o amor dessa mulher Que é de povo, bate e dói no coração, sobe que nem um balão, faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João, peito chama de fogueira, eu fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega, no salão é pó, a noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é pó, a noite inteira é noite de São João Vai! 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 Vai, bichão! Chama pro cunhinho, vai! Se mora no cunhinho, vai! Vai, bichão! Vai, Felipe Júnior! Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrossel No sonho eu via a sanfone e a zapumba Batendo tão forte, parecendo o coração No tingling, no triângulo a poeira Sai do chão mais um licor pra embebedar o coração Hoje esse passo ao som do arrasta a terra Até amanhecer, seja lá o que Deus quiser Voei, voei, voei Pra o meu amor encontrar E quando beijei teu rosto É! A lua veio nos adirar Hein! É que era São João Oh! E mais ardente o amor se dá E junto a chama da pogueira Vem! Novos sonhos vão rolar Ah 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 Tchau, tchau